Bom dia a todos, bom dia a você que acompanha as notícias aqui na TVNBR. Bem, o presidente Michel Temer vai se reunir de novo com o comitê que discute a reconstrução do Museu Nacional no Rio de Janeiro que foi destruído no último domingo por um incêndio. O comitê foi formado ontem pelo presidente Temer que já realizou a primeira reunião. Algumas medidas foram anunciadas, como por exemplo a criação do Fundo Patrimonial de Recursos que vai garantir a preservação dos principais museus do país. Dentre as medidas emergenciais para a preservação dos museus está a assinatura de uma medida provisória para a criação dos fundos patrimoniais. Esses fundos seriam formados por um valor inicial, geralmente uma doação, que ficaria destinada à instituição cultural e os rendimentos do fundo seriam utilizados para financiar as atividades. O objetivo é garantir uma fonte de recursos para a manutenção dessas organizações em um longo prazo. Esses recursos já seriam utilizados na recuperação do Museu Nacional. A importância dessa legislação é que, ao fazermos a mobilização por busca de recursos, também teremos a condição de recebê-los sem qualquer limitação orçamentária, ou seja, com uma gestão muito mais moderna e focada naquilo para que se presta o próprio fundo patrimonial. Com essa legislação, então, poderemos criar o fundo patrimonial ligado ao Museu Nacional e, com isso, os recursos, desde já, serem colocados nesse fundo patrimonial, que seria de grande importância, não só para o Museu Nacional, mas, enfim, também aproveitando para outras instituições. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, também anunciou um edital no valor de R$ 25 milhões para museus e instituições de pesquisas e cultura de todo o país. Para Diogo Oliveira, presidente do BNDES, os recursos vão poder ser usados em projetos de modernização e na segurança desses locais. Só no nível federal são mais de 500 museus catalogados e que demandariam, eventualmente, algum tipo de atenção nesse sentido. Essa ação visa exatamente prevenir e evitar que novos episódios da natureza deste que ocorreu no Museu Nacional venham a ocorrer. O ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, destacou que o Brasil receberá também apoio de técnicos da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que vão ajudar na recuperação e reconstrução do Museu Nacional. É possível, sim, empreender esforços para que, no menor prazo possível, nós possamos recuperar o edifício e possamos fazer, então, a recomposição também do acervo do museu. Que aí pode acontecer também, em paralelo às obras de reconstrução, é justamente a etapa de recomposição do acervo, de aquisição de novos acervos, enfim. E nós também empreenderemos uma campanha internacional, tanto para a doação, quanto, obviamente, também para a aquisição de acervos para o Museu Nacional. A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro manifestou interesse em investir na recuperação do Museu Nacional. Nós vamos trabalhar, nós vamos poder captar recursos e nós vamos poder entregar ao Estado, a quem for designado, a obra pronta e o mais rápido possível. E foi publicada no Diário Oficial da União, desta quarta-feira, a tabela com os preços reajustados dos fretes. Os novos valores foram definidos depois de uma reunião entre integrantes do governo e a da Agência Nacional de Transportes Terrestres, NTT, ontem aqui no Palácio do Planalto. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que os exercícios reajustes se basearam na variação de 13% no preço do diesel na refinaria, o gerando, assim, em média, um aumento de 3%. De Brasília, Cleide Lopes. De Brasília, Cleide Lopes.